Alô pessoal da Rádio 100% Jogos de Sinuca, misturada em todo o Brasil, estamos aqui em Fernandópolis, São Paulo, super desafio na Sinuquinha, Lúcio de Campo Grande vs Jarbas, o Gordinho do Sul. Melhor de 15, ou seja, quem vencer 8 partidas primeiro vence o desafio, o valor do desafio vou colocar aí na descrição do vídeo, viu pessoal? Obrigado. Obrigado. Lúcio de Campo Grande vs Jarbas, o Gordinho do Sul se enfrentando aqui no super desafio de Paroimpa, regra de São Paulo, regra suja, melhor de 15, quem chegar 8 primeiro vence o desafio. Obrigado. 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 Caio Sapiens muito apertados, pessoal. Grande tacada de Jarbas do Sul, tapando aí a passagem da bola do Lúcio. Nossa! A Inferno do Sul, aturno da hora, bairro. A Inferno do Sul, tem nenhuma sombra de comércio. Tacada de Jarbas pra cima do Lúcio de Campo Grande. Coçou a cabeça ali o Lúcio. Tá pensando aí no que vai fazer o Lúcio. O Lúcio só tem o 10 e o Ice. Chegou de bola, vai descer a menor. Deu uma bola colada pro Jarbas, não sei se foi uma ótima opção. O Lúcio só tem o Lúcio. Passou a bola, o Lúcio deu sorte e a bola dele foi pra boca. Vai fazendo jogo aí de defesas, os Jarbas do Sul. Tchau. 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 Ótima tacada de Jarbas do Sul pra cima do Lúcio. Vai tentar chegar no Ice primeiro, o Jarbas. Cegou de bola o Lúcio e vai virar jogo de bolinho. Todo mundo no Ice. Saiu do Lúcio do Lúcio e vai botar pra dentro a bola os Jarbas. Vai ser aquele foguete. Vamos pra bola. Vamos pra bola. Venceu. Mais uma. Jarbas do Sul. Pra cima do Lúcio de Campo Grande, pessoal. E o jogo não para. Tchau. Tchau. Tchau.